E aí galera, Leve falando, e o que eu vou trazer para vocês aqui hoje? Como vocês vão conseguir achar os itens de evento no leilão, porque geralmente esses itens a gente não consegue pesquisar lá pela busca do leilão, vou mostrar para vocês. Um exemplo aqui, eu vou pesquisar bandeira, não aparece nenhuma opção de você clicar, aí o que você vai vir? Vocês vão vir aqui em material normal, depois em material e clicar em procurar, aí vai aparecer os itens com valores mais baixos que são materiais, todos os tipos de materiais, aí você vai passar. Geralmente com esse preço aqui não vai ter item no leilão, então como eu já sei que está em média 10kk, eu vou chegar na aba de 10kk, aqui ó, passei da aba, na nona aba já está aqui, ó, bandeira. Então já tem a bandeira aqui, vamos ver na página 8, só tem os pedaços de fácil, né, aqui tem a bandeira por 8kk e 500, então aqui já é um item do evento, tá vendo? Event, item, item do evento, aí aqui vai ter outros bandeiras também, ó, aqui galera está vendendo duas por 10kk, essa aqui está barata, que eu vou comprar até para revender. E assim vai, então vocês vão dando uma olhada aqui, ó, 11kk, aqui tem outros também, 3 por 30kk, sai cada 10kk, e geralmente sempre esses itens vão estar aqui, tá galera? Então assim, vocês vão estar em material, categoria 1, subcategoria que seria categoria 2, vocês vão colocar material, e vocês vão conseguir encontrar esses itens aqui no leilão. É, outra coisa também que a galera pergunta muito, isso que eu estou falando agora foi até uma dúvida que um cliente tinha perguntado agora há pouco no jogo, né, como é que acharia, né, e agora como é que acha extrato enriquecido? Com porcentagem no leilão, vocês vão vir em refinação, extrato enriquecido, extrato de rira enriquecido, tá abreviado ali, né, vocês vão colocar aqui, ó, aí já tem aqui, ó, porcentagem, porcentagem de A aqui, ó, 100kk, né, tem uns B's aqui e os S aqui, ó, um extrato enriquecido de rira S, 3%, que está 500kk, e um de 5%, tá, 650kk. Agora os de Kaiser mantém a categoria 1, subcategoria vocês colocam extrato enriquecido, e vem aqui, ó, Kaiser A enriquecido, 3%, tá 320kk, mais barato, o S mais barato tá, 440kk. Acho que é isso, é, são dúvidas que a gente geralmente nota aí que a galera tem, né, e que alguns até perguntam, a gente falou que eu vou fazer um vídeo profissionalmente ajudar a galera aí a buscar esses itens. Os demais itens é fácil, reparador de pran, só, roupa de pran, né, coloco aqui, vai aparecer, né, 150kk, esse aqui tá barato, ó, porque é um card cash, então já sairia 150kk, né, esse aqui. E é isso, tá, quem gostou, deixa esse like aí, é, depois a gente vai tá fazendo outro vídeo aí sobre os itens necessários para, é, craftar o acessório do 95, eu tenho lá no ZNVP, eu vou tá logado nele, porque esse aqui eu não tenho, se eu precise de, olha, no próximo vídeo eu vou falar. Então é isso, deixa o seu like aqui no S que se inscreva, valeu e tchau.